Fala galera, Sargento Rock1967, esse chumbo grosso é pra você que deveria ser homem o suficiente pra aceitar uma mulher em qualquer lugar, mas você é um frouxo, frouxo, teu problema é que você é frouxo, você morre de medo que uma mulher te supere em muitas coisas, porque você é frouxo, frouxo, você não tem coragem de virar uma mulher podendo fazer as coisas que você faz, aí você é frouxo, uma das maiores espiãs que o planeta já teve durante a primeira guerra mundial foi a Matahari, Matahari, era uma mulher, você não entende nada de história, você não entende nada de mulher, você é um frouxo, você tem medo de mulher, se você não tivesse medo de mulher, você não tava nem aí, se ela é a líder de uma das maiores potências mundiais, como é a Elisabeth, é a Elisabeth, a rainha mãe, a rainha, é que é rainha, desde a época, pouco depois da guerra, ela é rainha, não tem rei na Inglaterra, e ela é a rainha porque é casada com rei, é o contrário, ele é rei porque é casado com a rainha, ele é o primeiro consorte, entendam isso, ela é a rainha, a Inglaterra teve diversas rainhas, líderes, a sua mãe é uma grande mulher, você é um frouxo, porque você tem medo de mulher, tá lá ó, a Nívia do Xbox Power, eu li isso no Twitter dela, eu não acreditei, tá cara, será mesmo que tem barbado reclamando que o Battlefield 5, do Battlefield 5, porque tem uma mulher na capa, na capa, né, eu não ligo se colocarem um unicórnio em destaque, se o jogo for bom, eita povo chato da peste, é mesmo, é chato, é mimimi, na verdade eu mando de homem frouxo, vocês tem medo de mulher, se a mulher é mais poderosa que vocês, se uma mulher é mais rica que vocês, uma mulher é muito mais bonita, vocês treme na base, porque vocês são um bando de frouxo, e isso é a verdade, aí eu fui olhar, não, isso não pode ser verdade, aí eu traduzi, três comentários que estão lá no, procura lá, vocês vão achar eles, nos comentários do vídeo da EA, do Battlefield, no campo de batalha 6, é que a tradução eu deixei exatamente como veio, tá, então ali é Battlefield 6, você pode começar a jogar com uma blogueira feminista tangênera, de cabelo cor-de-rosa, em Portland, que faz guerra contra a administração Trump, frouxo, você tem medo de mulher, você é frouxo, tá, aí o outro faz uma piada sem graça, tampa um fio de 5, isso é um americano, provavelmente, esse animal não sabe que desde a guerra da secessão, as mulheres vão pra lá, entendeu, botar a cara no campo de batalha, pra que ele tivesse a liberdade de falar essa merda que ele tava falando, mas ele não sabe disso, ele não sabe quantas mulheres americanas morreram na guerra, como enfermeiras, lá no campo de batalha, dando suporte aos soldados, atrás da linha, quantas mulheres morreram na resistência francesa, quantas mulheres morreram na resistência da Noruega, que eles vão conhecer, quantas mulheres morreram em campo de concentração, pra esse animal tá falando besteira, tá aqui, ó, outro belo exemplo de como feminista e gata besta, e gatas beta, né, estragam absolutamente tudo que colocam suas mãos, nojento, nojento é o preconceito desse animal, ele é nojento, isso aí é um animal, isso aí, se cair de 4, tropeçar, cair de 4 num gramado, ele nunca mais levanta, vai ficar comendo no gramado, me dá pena de ver, se você acha que isso, isso aí, ó, que esses caras tão falando, essas merda todas que tão aqui, é ser homem, amigo, eu vou te dizer uma coisa, você não é nem um projeto de homem, você não passa perto do significado de ser homem, você é um frouxo, e as meninas que jogam, e muitas delas jogam melhor do que você, muitas delas jogam melhor do que eu, não tenho vergonha nenhuma em dizer isso, vou dizer só uma coisa pra você, você é frouxo, você tem coragem de encarar elas no jogo, por isso que quando você vê mulher no jogo, você faz duas coisas, ou você tenta tirar uma de gostoso, porque você acha que você é gostoso, e faz aquelas piadas de operário, de extremo mau gosto, porque você é frouxo, você não quer perder pra ela, e aí quando você perde, você fica mais maluco ainda, que uma mulher te mata, aí você começa a xingar, a falar um monte de merda, porque você é frouxo, isso atinge a tua masculinidade, você não tem capacidade de ser homem, e admitir uma derrota pra uma mulher, eu vou te dizer uma coisa, tenha um filho, sinta as dores de um parto, e aí você vai saber o que é ser uma mulher, até lá, ah, você vai me dizer, ah, eu não passo a ter dia de parto, quer não ser uma mulher, tá bom, dá uma pedra no rim, bacaninha, e ó, urina ela, vai ser bem perto, e aí você vai dizer pra mim, putz, ser mulher é brabo, porque você é frouxo, você não é homem, fazendo esse tipo de comentário na internet, principalmente, porque você só faz aí, ó, atrás do pano, atrás do micro, atrás do teclado, escondido por um nick que talvez seja até falso, porque se você fosse homem de verdade, ó, você não falava cara a cara, sabe por quê? Porque um homem de verdade não fala isso pra uma mulher, homem de verdade trata uma mulher direito, homem de verdade trata bem uma mulher, mulher é pra ser tratada bem, ser humano é pra ser tratado bem, não é só porque é mulher não, porque é mais fraquinho, mais frágil, mais isso, não, todo mundo é pra ser tratado bem, me pediram pra fazer PS4 versus Xbox versus Nintendo, vai ficar pra quarta-feira, hoje eu precisava falar isso, se você acha que esse tipo de atitude que tá aí, é o correto, você é frouxo, veja, faz aquelas coisas aí se você gostou, ah, e se você é frouxo pra cacete e não assume isso, pode dar deslike, porque se eu tiver uma porrada de deslike nesse vídeo, eu sei quantos frouxos assistem esse canal, valeu? Fui, vai virar homem! Música 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 Música